Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje é uma dica bem legal para você que gosta, está sempre batendo fotos, fazendo vídeos, divulgando produtos ou serviços, gosta dessa função, essa função que hoje em dia cresce muito, bastante, é a influência digital. Você que já está ganhando seus dinheiros, trabalhando como divulgador de produtos, de serviços, com fotos e com vídeos, então, eu vou te passar um sitezinho que é bem bacana, que é um site bem legal, onde você pode também estar se inscrevendo com eles para, se for caso selecionado, estar fazendo campanhas para grandes marcas, e estar ganhando um dinheiro bom mesmo, é um dinheiro bem legal. E eu vou estar mostrando no meu site mais ou menos como é e como funciona. E vale a pena, fica comigo, então eu vou te mostrar. Você que deseja ser influência digital, esse vídeo é para ti. Vamos para a tela que eu vou mostrar como funciona. Vou gravar aqui. Bom, aqui na tela, pessoal, você vai escrever aqui, ó, post 2B, tá? Vai aparecer esse aqui, post 2B, vai aparecer esse primeiro link aqui, ó. É o do site deles, tá? O site do pessoal aí. Então você vai acessar esse site. Aqui já pode estar vendo como que ele funciona mais ou menos aqui, já tem, ó, conectando marcas e influencers. Então aqui, já de cara, você vê aqui, ó, sou influência, tá? E o vídeo é focado para quem quer ser e trabalhar como influência, tá? Nós não vamos trabalhar nessa opção aqui, sou marca ou agência, porque o intuito do vídeo é para quem faz aí, já faz vídeos, fotos aí, divulga produtos e serviços, tá? No próximo vídeo, talvez podemos estar falando aqui sobre essa outra opção. Então, beleza. Você vai fazer o quê? Bom, vamos dar uma olhadinha no site aqui, né? Então você pode já ver influencers e destaques aqui, que tem algumas das marcas aqui que apostam aí na empresa, né? Como funciona, né? Então aqui, ó, dinheiro, aqui a marca, dinheiro, produto, influencer, né? Então aqui, ó, nossos casers, aqui. Tá, esse site, bom, não se preocupa, pessoal, eu vou estar deixando o link do site na descrição do vídeo, tá? Vai estar logo abaixo na descrição, para você acessar e, claro, se inscrever. Como é que vai fazer? Qual que é o procedimento? Primeiramente, você vai vir aqui, né? E vai escrever aqui, ó, sou influencer. Tá, ele vai... Vamos... Clicar aqui, começar agora. Então, pessoal, bom, você não é cadastrado ainda, não tem um login e senha, então você vai se cadastrar. Aí vai vir essa parte aqui, aqui você vai escolher, né? Faça a sua opção, influencers, empresa ou agência, ou voltar. Então, nós vamos trabalhar com essa parte aqui de influencers. Vamos colocar aqui uma conta, vou colocar a minha conta aqui e, inclusive, eu vou deixar aqui em cima o nome do meu Instagram, para quem quiser seguir e acompanhar, porque eu também acabo sempre postando muitas dicas aí sobre o Instagram, sobre Facebook, sobre redes sociais, muito mais. Então, você vai colocar teu nome aqui, vai dar um ok e ele vai identificar a tua conta, encontrar o Instagram, né? Então, aqui já encontrou o meu, né? Aqui já diz que isso aqui é uma norma deles, né? Que tu tem que, para poder participar, pessoal, tem que ter mais de 5 mil seguidores, né? Então, assim, bom, eu não vou preencher aqui, mas vou estar deixando aqui para vocês. Vocês podem estar preenchendo tudo aqui, né? Bem tranquilo. Você pode estar colocando aqui no meio. Bom, vamos lá aqui, vamos colocar masculino, bem rapidinho aqui. Alguma coisa só para... Alguma... Só para nós... Opa. Nossa, vamos colocar aqui. Vamos colocar um número aqui. É opcional, né? Uma senha. Então, concorda e manda. Então, beleza, concordou, mandou aqui, você vai fazer escolhas de segmentos que você trabalha. Eu, no caso, aqui, vou colocar aqui, né? Então, vamos colocar o quê aqui? Vamos ver aqui, youtuber, né? Música, esporte. Isso aí, gaming. Beleza, cadastrar-se. Beleza, pessoal, então, aqui, verificamos que você ainda não tem a quantidade mínima exibida de 5 mil usuários. É, beleza. É, o meu perfil realmente não tem esse perfil aqui que eu coloquei, esse perfil, nesse perfil que eu coloquei, não está com 5 mil ainda. Então, quando o engajamento do seu perfil estiver maior que 5 mil, tal, tal, manda e tal, 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 beleza, então. Bem explicadinho, já te dão o retorno aqui. Mas, claro, teu perfil passou de 5 mil, pessoal, tranquilo. Já pode mandar lá para eles que eles vão estar avaliando teu perfil. E, com certeza, se for aprovado aí, você vai estar podendo fazer o quê? Você vai estar podendo mandar propostas para as próprias empresas, e você vai poder se comunicar com as próprias marcas, né, e entrar em negociações com eles, né, e passar teu cash, teu valor em cashê e tudo mais. É, uma forma que eu acho até, eu achei bem bacana no site, bem legal a ideia deles aí, tá. Então, pessoal, a dica de hoje era isso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica aqui, bem bacana, tá. Lembrando, vou estar deixando aqui minha conta do Instagram aqui para que você, se tiver interesse, claro, siga, fique à vontade, desde já peço que você se inscreva no canal, ative aí as notificações para os próximos vídeos que vêm por aí. Também tem mais vídeos no Instagram, mais dicas e mais redes sociais aí por aí, e outros assuntos também diversos aí que a gente faz, tá bom? Até o próximo vídeo, então, um grande abraço a você e tchau, tchau! E aí Obrigado.